Estamos de volta e hoje foi aquele dia da meninada acordar cedo depois de um longo período de férias. Nada fácil, né? As escolas da rede estadual de ensino voltaram às aulas hoje. Antes do sol nascer, muitos alunos já esperavam do lado de fora da escola estadual Iê Fernando Costa em Presidente Prudente. Quando os portões foram abertos, foi aquela correria. 60 mil alunos voltaram às aulas hoje no Oeste Paulista. Já em Aracatuba, a movimentação foi mais tranquila na maior escola estadual da cidade. Muita gente ficou com preguiça e decidiu emendar um pouco mais as férias. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado, 48 mil alunos voltaram às salas de aula na região de Aracatuba. Já nas cidades próximas a Rio Preto, o número foi maior, com 98 mil estudantes voltando aos estudos hoje.